E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é bem isso, eu ia lançar uma outra coisa, era pra ser um outro vídeo, mas eu não pude deixar de fazer esse vídeo enquanto a promoção tá ativa. A Saraiva tá dando filmes em DVD e Blu-ray, isso mesmo, Steelbook e filmes de graça. Mas tem uns poréns aqui que eu vou explicar, então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar o vídeo, sobe um pouquinho a tela, clica no botãozinho aqui à sua direita em inscrever-se, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E eu vou mostrar pra vocês os filmes que estão nessa promoção e como mais ou menos fazer pra conseguir os filmes. Por exemplo, você paga um filme e leva cinco filmes? Entenda melhor nesse vídeo e se você já conhece essa promoção, coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês já conseguiram comprar. Então pega o pipoca, o refrigerante, o cartão de crédito e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas É isso mesmo pessoal, eu não sei o que está acontecendo com a Saraiva, depois quando eu vi isso num post, eu não me lembro se foi no blog do JC, no Fora de Catálogo, que eu acompanho vários grupos sobre coleções, enfim. E eu vi um post de uma pessoa que comprou vários steelbooks por 100 reais, ele comprou cinco steelbooks e pagou cento e poucos reais mais ou menos, aí tinha um link e eu fui conferir o que que era. E o site da Saraiva realmente está fazendo uma promoção de tudo. Tem coisas com, no caso os filmes, tem até 80% de desconto. Tem livros, tem eletrônicos, mas claro, nós cinéferos fomos diretos nos filmes. 80% de desconto. E como que funciona pessoal? Só os filmes que tem a promoção, que tem o logo Mega Saldão Saraiva, é o que estão valendo. O resto não entra na promoção e vai acabar sendo cobrado normalmente. Então como você, como é que funciona? É só entrar no site da Saraiva, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu não sei se, enquanto você estiver vendo esse vídeo, se vão estar os filmes disponíveis. Porque até a gravação desse vídeo eu fui testando e fui colocando na minha sacola de compras para ver se funcionava, alguns itens iam se esgotando também pelo preço. Então dá uma olhadinha, eu vou botar o site aqui embaixo, o link para vocês darem uma olhada. E vamos tentar entender o que está acontecendo. Se isso já é o início do fim da Saraiva, visto que estão fechando lojas em todo o Brasil, devido à pandemia, enfim, à crise no mercado. Ao mesmo tempo que as pessoas não têm opções de ir no cinema, de sair de casa e assistir um filme, as pessoas estão procurando entretenimento em casa. Isso está fazendo com que muitas distribuidoras, muitas produtoras lancem novos títulos no mercado. Isso até que é uma boa. Por exemplo, se vocês verem, estão sendo lançado Corra, Nós, que até então não tinha nem previsão para vir no mercado de Blu-ray, no mercado colecionável. Então eu acredito que com essa, digamos assim, pausa na distribuição do filme no cinema, as empresas estão focando mais no varejo, no colecionador. O pessoal está lá se engajando, assinando lá, abaixo-assinados para conseguir tal filme, determinado título. As empresas como a Versátil, a Classic Line, a Imovision, a One Filmes, todos querem ouvir de nós, colecionadores, o que a gente quer que seja lançado no mercado. Isso é um bom sinal. Ao mesmo tempo, quando eu vejo esse tipo de promoção da Saraiva, meu Deus, é o início do fim. Será que a Saraiva vai parar de vender filmes? Vão acabar, já que estão com aquela dívida gigantesca? O que vocês acham? Coloque aqui embaixo nos comentários se isso de torra a torra de filmes é uma coisa boa ou é uma coisa ruim para o mercado. E o que vocês estão achando dessa súbita jorrada de lançamentos e muitos, muitos filmes sendo lançados pelas distribuidoras mais independentes? Porque Warner, Paramount, a Columbia, eles lançam o tradicional. Já as outras estão pegando lá, lá do arquivo, lá do catálogo e colocando para nós os filmes da Universal. Enfim, eu até falei da Universal, mas enfim. A Universal lançou nós, lançou o Corra. Mas assim, o que vocês acham desse boom de lançamentos? Se isso depois da pandemia vai continuar? Se isso é só por causa da carência de salas de cinema e distribuição de filmes? Coloque aqui embaixo nos comentários. Eu fiz vários testes, pessoal. E é muito estranho. Eu não sei se o sistema deles é bugado, a minha internet é ruim. Mas eu tentei... Olha só a lógica. Se 5 filmes... Você compra 5 filmes e paga um só, teoricamente, se você comprar 10 filmes, pagará 2. No meu caso, não funcionou, pessoal. Eu fiz um pedido com... Fui colocando os filmes e beleza. Ele foi cobrando os filmes direitinho, mas quando chegou no quinto, aí... Bá! Aquela surpresa. Eu paguei um filme só e o resto, tudo grátis, 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 grátis. Maravilha! Então, eu vou pegar mais filmes. Quando eu fui adicionar o décimo filme, ele cobrou todos, pessoal. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu quero 10 filmes. Aí eu pensei... Lógico, eu vou fazer dois pedidos. E é o que eu tive que fazer. Eu tenho que pagar dois fretes, mas, pelo amor de Deus, vale muito a pena, que até o meu CEP não deu 10 reais de frete via PAC, lógico. Então, eu consegui fazer meus pedidos. E eu vou mostrar agora pra vocês a minha lista de filmes escolhidos e o preço que eu vou pagar por tudo isso. E, claro, quando chegar aqui no meu endereço, a gente faz o unboxing pra ver se chegou tudo direitinho. E um detalhe, pessoal. Eu fiquei meio cético com esses preços das pessoas conseguiriam comprar steelbook por 100... 5 steelbooks por 100 reais. Eu fiquei assim, eu acho que eu não vou pagar no cartão de crédito. Eu vou fazer o boleto. Claro que tem opção de cartão de crédito. Vocês podem parcelar, inclusive. Mas eu fiquei meio assim. Eu vou pagar no boleto, que eu vou pagar o valor à vista. Então, não vai ter como cobrar a mais. É um medo besta, né? Não tem nada a ver. Mas eu resolvi garantir porque eu queria muitos filmes comprar esses filmes por esse preço e os filmes que eu queria ter em minha coleção. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês conseguiram colocar na sacolinha amarela da Saraiva por um preço, assim, ridículo de pagar um e levar cinco? Vocês conseguiram muitos filmes? Porque quando eu cheguei a conferir essa promoção, foi de noite. Eu fiquei sabendo a tarde. Foi semana passada, me parece. Ou essa semana. E eu fui depois de noite correndo ver o que tinha. E muita coisa já tinha sido esgotada. E vocês? O que conseguiram trazer, conseguir por esse preço? Não sei se vocês já receberam. o pessoal que mora em São Paulo, o pessoal que mora na capital, São Paulo capital, no caso, se já receberam os filmes. Coloque aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês conseguiram por essa loucura do gerente da Saraiva de liberar cinco filmes e você pagar apenas um. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita, faça sua inscrição. Isso ajuda muito, viabiliza novos vídeos, novos unboxings. Curta esse vídeo, não. Curta esse vídeo, curta não. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E sim, claro, curta. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos, o pessoal que gosta de colecionar. Novamente, está aqui o endereço aqui embaixo na descrição. Eu acho melhor vocês correrem porque está se esgotando muito rápido. E caso dê um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante vídeo legal. E nos vemos no próximo. Até lá, pessoal. E aí